Daê pessoal, como eu falei pra vocês, né? Vim aqui na casa do meu amigo, ele tinha comprado primeiramente o Zux 9 Aí eu peguei o Zux 9 de novo volta e ele ficou com o Sony M80D E aí eu coloquei hoje no Makeplace pra vender, hoje aí ó Hoje dia 9 do... 9 do 6 de 2021 Coloquei no Makeplace, ele me chamou lá, Davi, vamos fazer o brick Eu disse vamos, deu a proposta, ele deu o contra-proposta E fechei, não chegou a ficar um dia no Makeplace Aí peguei o Sony e o M80D de volta Isso aí, ficou bonitaço aqui na sala, outro som imponente, né Ferah? Toda vida, né? É, não, é outros 500, é máquina esse aí Esse é top, tá fazendo um ano agora que eu tinha pegado ele E ficou zerado, né? Não tem uma poeirinha, nada Esse é agora, tudo tá servido É o som mais top que tem no momento Vamos esperar ver se vem lançamento pra trazer pro canal Mas é o som mais top das galáxias do momento E é máquina, senão eu não tinha ficado um ano com essa máquina aí Valeu, pessoal! E aí, pessoal, beleza? Ajeitei aqui o VL 1600, 1200 aqui Cara, ficou top, só eu coloquei aqui naquele rack que eu tinha feito Como eu disse, o CL98 você foi, né? E já vou tá mostrando qual o som que eu peguei no lugar do CL98, né? Já vou mostrar ali, mas bem rapidinho Só mostrei aqui Como você sabe, eu tô sempre mudando, alterando alguma coisa Então eu vou publicar agora hoje, dia 12 de junho de 2021, né? Eu botei aqui por enquanto Às vezes fico mudando pra lá e pra cá Fico fazendo alguns testes, né? Ficou muito massa Essa aqui, ó, a parte de vídeo eu deixei inclinada Que era de uma mesinha, de um suporte de pé de televisão Então ficou muito bacana, né? Isso aí Então, uma pena essa televisão, uma saída óptica Eu não consigo controlar o volume no áudio Pelo outro aparelhinho lá que eu tenho Do box TV, eu consigo dar o volume, né? Então aqui eu tenho que me acabar mexendo na mesa, né? Mas ficou muito, muito bacana mesmo O som é top Depois que tu pega o profissional, a qualidade Um D12 Aqui é D12, pega o 9750 que tem D12 Nunca chega aos pés uma qualidade grave, né? Então é muito bom mesmo, cara Só na Eurodance pra não dar os direitos autorais, né? É isso aí, pessoal Vou lá mostrar qual é o som que eu peguei E por que eu peguei esse som Tô indo ali na sala agora Fui! Aqui é a televisão da Sony, né? Então agora eu vou mostrar aqui o som que eu peguei, né? É! Esse aqui, ó Tá na função modo demonstração Fica dando essa musiquinha Fica dando essa musiquinha Botei as caixas azeitadas Esse é o Sony, o M80D Esse é o mesmo que eu tava esses dias no canal Aí o que acontece? Lembra que eu falei que eu ia vender o CL98? Eu botei lá no Make Place Na mesma tarde O meu amigo, o Astro Car Que é esse que comprou Ele tinha comprado o Zucs Aí eu peguei o Zucs de volta Ele ficou com esse M80D E me voltou o dinheiro Agora Ele olhou a publicação E me mandou mensagem Davi, vamos fazer o brinque Tu pega o teu som Que tu me vendeu de volta E eu tento mais um tanto E aí eu dei a proposta Ele deu a contra-proposta dele E fechei o brinque Eu já levei o CL lá na casa dele Então vocês vão ver aí o Vão ver o vídeo aí E aí peguei o M80D novamente E já botei pra vender ele também Vamos ver o que eu vou trazer aí pra frente Não tô pensando muito em investir Porque o investimento é muito alto E o retorno muito pouco E fora que o aparelho de Minicis E mais lançamento não teve Já faz Tá fazendo um ano Essa semana Fez um ano Que eu tinha Que eu fiquei com o CL98 Nunca fiquei tanto tempo direto com o aparelho Fiquei um ano aí com o CL98 E infelizmente até agora Não foi lançado nada Comprar som menor Eu de três caixas não gosto Como já tô mostrando aqui Fica sempre uma caixa perdida Se fosse quatro caixas Você fecha o conjunto Ou faz a torrezinha Eu sou um de três caixas Até se fosse preferível Eu preferia ficar com o M60D Do que o 80D Fica uma caixa sempre perdida É as caixinhas pequenas Então investir em som muito pequeno Não é muito importante pro canal O pessoal não dá tanta visualização Quanto os grandes Né Vou ver se vou trazer alguma torre Eu vou fazer Vou vender esse aqui mais pra frente Botei ele pra vender Tô aberto sempre em negócio O problema é que na minha região Esse tipo de equipamento É difícil de vender É difícil de você achar pra comprar também É sempre os meus Os que tem aí São os que eu acabo vendendo sempre Né Pros amigos Né pessoal Mas o resto ele é bem bonitinho Uma pena O grave inicial dele Um grave muito seco Então é um som de apartamentão mesmo Um som da Sony Versão Nutella Pra você ter ali Ele é alto Ele tem uma qualidade boa Pra assistir filme Instrumental Ele é muito bom mesmo O médio e agudo é bom O grave dele é aquele gravezinho suave Mas não desce aquela frequência De estremecer a casa do vizinho Né Então é um som bem pra apartamento mesmo Né Então ele tem aquela caixa E esses dois E8 aqui Praticamente Não imitem nada de graves Né Vai ficar mais lá Focado no sub O bom Se você quer deixar as caixas Mais no alto O médio e agudo Mais no ambiente Você consegue posicionar O sub embaixo Ou no canto Pra render mais o grave Então esse é o legal De três caixas É isso Você não precisa deixar As caixas embaixo Pra render os graves Você pode deixar mais alto Né Pra você ter uma melhor sonoridade No ambiente Do que embaixo Né E o grave posicionado De uma maneira Que ele vai lhe dar Um resultado melhor Não vou mostrar tocando aqui Já fiz vídeos dele tocando A área externa e tudo Né Então é isso aí Só mostrando aí Que eu peguei esse E vamos ver o que eu vou trazer Estou esperando o lançamento Panasonic Sony não volta mais Quem sabe Panasonic Ou LG Né Vamos ver o que vai vir A edição de porte Médio ou grande Sucessor de Max 3500 D9000 DCL98 CK99 Se infelizmente não vim Paciência né Vamos tocar com o que a gente tem Aí nas mãos Valeu pessoal E aí E aí